A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 forma do que ela era na verdade, a forma do que se ela era infelizmente. Por isso, eu disse, como o que ela não tem triste ele. E aí eu fico grande. Eu sei que é e o que vai a chegada? Eu disse, o que você disse para isso? Você disse, ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? A gente vai embora, a gente vai embora, a gente vai moler ele. A gente vai ver se a sua mulher. Eu vou falar isso. A gente vai ver se a sua mulher. Eu vou me dizer que... Eu vou dizer que a gente vai falar. Rebora, então, então você vai falar com a General Gigi da Adalho. Agradecer, vocês, 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 você, vocês, vocês, vocês... A boa história, vocês, 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 vocês... O que é o que é o que é? Eles não conseguiram se identificar. Não, nunca conseguem fazer essa. Eu tenho certeza que não estamos fazendo essa questão. Só será que até nenhum tempo nos conseguimos. De menos que eu não hilft, 없는 os co-futados. A gente não tem uma pessoa em um homem desses. Mais o que é isso mesmo, nós estamos em um hospital organizado o município, mas eu todos a gente aqui. Obrigado. Eu só quero dizer que a gente saiu que as pessoas lefte na cidade, em qualquer lugar, eu tenho que descarga ombro e não. Eu, porque eu continuo com a rar e eu sempre descoberto, eu não tenho nada de ver a rar. Eu gostei de dar uma rara invece que eles possam ele. O meu olho na cidade é só te dizer que a gente não faz nada. Então é assim que sa compra. Então é mais simples. Então, isso é tão difícil. Eu vou poder fazer um Conselho da classe, com isso que eu quero dizer em um dia. Vai fazer isso aqui. Por isso que eu quero dizer que eu estou fazendo. mas nós não só amedas. Nós não somos isso. Nós não somos da mesma. Nós não somos da mesma hora, mas no corpo muito, nós somos da mesma hora, mas não estamos novos. Não são nas pessoas, Eu não estou aqui com a cara de sua vida, eu não estou aqui. Você não está aqui com a cara. Vámonos! Vámonos! Eu vou te dar um microfone para você com a máquina de um microfone de poltomolico. Eu vou te dar uma vez mais para você, eu não vou te dar um cagulado, você vai me dar um cagulado, O que é o que é o que é? Os os saionais estão dizendo assim, nos perguntaram a ser. Os saibam coisas assim, a sautão está na corsa, a sautão, a sautão está na corsa, a sautão está na cura, a sautão está no e sem nerdo. Agora estou falando, Ez-Bj, mas será que tudo ele vai fazer a fazer oices da China, o que acaba de fazer o O Imery? Antes de fazer atenção, O que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. que ninguém perde a parte de sua ajuda, mas o que vamos afastar, porque a gente não quer falar com ele que tivesse uma coisa. E aí o problema é a sua outra pessoa. Romeles, você não quer dizer como ele já está em uma sociedade. Ele é uma pessoa que não quer dizer com você. Eu vou falar que não tem essa coisa. Eu tenho que dizer... Eu não vou falar que a sua pessoa, eu tenho que ser uma pessoa que não liga. Agora é que você tem que ter a uma criação, eu tenho que ter que ser um criação. Eu te amo, e você tem que ter, eu tenho que ter que ter uma pessoa, E a partir do reflexão, que estão no sentido. Sim, eu tenho o seu Nom셔, você não vai, porque eu não vou falar agora, porque eu vou falar com ele No sé, ele diz o primeiro lado, ele diz o primeiro lado. Ele diz que o homem que se oprou, ele diz como o homem se mantém, 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 e o homem se mantém. E aí o que vai e eu? Então, o que você vai fazer aqui pra assar? Que não é? A proved sim que não é feria pelo terno dos anos. E o terno não vai ser feito um tanto. O terno não tem isso que você gente vai agora. Quando você disse que a gente fez isso, E o terno estava com eles, ele estava matando a casa dela. Foi o terno como se tornou muito. Mas aquilo está criando um pouco a negação dele. Então, o que eu fiz isso, agora, quando ele se tornou o encargo, Agora, eles foram expulsados dos três anos atrás mais um terrível. Eles foram chamados de riso de riso. Então eu falo, agora o professor de riso de riso no topo do direito de riso de riso da Lugor. Eu não afirar o primeiro lugar do que o Sr. Esses os brasileiros que a presidente do ministro em Sôzar Sobase, ele é criadoras de risos e conhecem o verzito no fras, pois eles podem ser defaciados. mas não parecem de ser um bom, mas... de ser um dos dentais, mas os alguns doers têm de ser como... Sim, eles não têm de ser como o SS... não têm problema, não têm de ser e não têm de ser como. Se tem, pela posição da Rittorização, elas têm de ser um��o e executados. Eles têm de ser dosh. Então essas duas nossas coisas, o que vocês têm de ser, são vocês, porque eu não sei como a gente. O que vocês têm de ser, eu tenho de ser ele, eu tenho de ser bem Voilà. Você, eu vou te dizer para você. Agora, o primeiro ano com os setores estão abertos e eles estão abertos a maioria das pessoas, que que são de certo. Isso já está todo em condicionamento. Para saber coquê? Porque você está no thenorado. Você está noawígon. E quer que seja no qu Ron99, esse é o processo já de caminho. Isso acontece. O Procurador, E aí o Procurador, ele não tem a chance. E o que isso tudo vai ter, eu não tivemos agora. Ele não tem, não tem, não tem essa, mas eles não tem, esse momento não épositionado, ele não tem que morrer. Mas someadamião luta ему apenas. O prônio diz, ele diz ele é um homem. Diz que isso se deve ser um homem que diz ele não wagido, ele é um homem que diz o homem que diz ele é o homem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu venci aqui com a minha mãe na cama, Mas eu vou sentir que eu não posso fazer isso. Eu não vou ficar com a minha mãe, mas eu quero agradecer e agradecer. Eu quero agradecer. Não, não é o problema, mas eu tô com a minha mãe. Eu tô com a minha mãe. Eu sou com a minha mãe, mas eu perdiço que eu estou com a minha mãe. Eu não quero agradecer. Eu não quero agradecer. São os carros, os carros e os carros, uma morte de todos eles do que. Foi nós deles, que estamos mortos fora da vida. Nós deles, que sacamos de todos eles, por quê, nosso país, porque o homem ser humano no interesse ou vamos dizer que não é claro que os carros derrubados são. Nós deles, que chegamos de todos eles, nos partidos no estado de vida, no estado de vida, nos partidos de igreja toda essa situação de vida. Então, eles possam de vida muito forte. Vocês têm um problema. O que é isso? Obrigado por assistir a todos, do IITI, do IITI, do IITI. Tudo isso é o mesmo. Então, vamos lá para o que vai mudar para a vida. Não é uma dasas. Mas você fica comigo e aqui. Não é uma dasas. Você fica no ouro, meu coração, do IITI. E aí eu vou falar agora do IITI, meu redor. O��는 que eu estou a dizer é da Vagleyas. Eu queria dizer que esse é o que eu estou a dizer, eu estou a dizer que não estou a dizer. Não estou a dizer, não estou a dizer. E eu tenho que dizer que não estou a dizer que não estou a dizer. Eu quero dizer que conforme o que você está a dizer, Você está a direção de todos nós. Os governos e o que você está a dizer. O que você acha que é o que você acha que é o que você acha? Amém! O que é o que é o que é o que é o que é? para ir ap säger a l Michael fãres a Tbereich mais aquela um vídeo e o Senhor nos damos e desejo assistir o que nosso ben� show o Senhor sei lá eu penso que foi vai parar porque a palavra é meu cara semges elas purposeas 's O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL